Estamos aqui no primeiro DP, onde está sendo lavrado a prisão já decretada do menor ND. Já conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, assalto à mão armada e crimes de alta periculosidade, como assassinato de policiais. E por esse motivo, muita atenção aqui no primeiro DP de Ribeirão Preto. Ele foi capturado após uma perseguição, onde ele foi surpreendido em flagrante delito. Houve trocas de tiro, um PM baleado está na UTI e seus comparsas foram mortos no assalto mal sucedido ao banco. Os familiares do gerente estão desaparecidos, por isso o clima é tenso. Pode ter havido precipitações por parte do comandante da operação. Com o menor, foi encontrado alguns pertences, além de armas de uso restrito do exército. Um celular, CDs de reps que contam histórias do crime. Um com o título curioso, obra de arte, produto já recolhido para averiguação. Estamos aqui, cara a cara com o menor. Você não tem medo de morrer, como seus parceiros? Não. Por quê? Porque antes eu levo todos esses filhados da puta que mataram meu irmão por engano. Você anda tranquilo? Tranquilo ninguém anda, né senhora? Você pensa em mudar? Não. Por quê? Porque a única coisa que eu sei fazer é isso. Essa é a sua malandragem? Fazer o quê? É o preço da liberdade. 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 Liberdade.